Olá pessoal, vamos para mais uma aula do nosso curso de Word. Para quem não acompanhou as outras aulas, vou deixar aí na descrição do vídeo. O arquivo da aula de hoje também vai estar na descrição para quem quiser baixá-lo. A aula de hoje, pessoal, é uma aula bem básica. A aula passada foi bacana, a gente aprendeu a fazer cabeçalho e rodapé. Hoje nós vamos trabalhar com algo bem básico, que é um pouco de efeitos de texto. Eu já mostrei lá no comecinho do curso, aqui sobre os efeitos de texto. Efeitos muito usados, vou colocar aqui, efeitos usados para capas. Ou melhor, eu vou fazer um... Opa! Ctrl T para selecionar tudo, eu vou fazer um pequeno exemplo aqui. Trabalho de Word. Imagina que você vai fazer um trabalho sobre o Word. Tamanho 72, vou centralizá-lo. Vou dar um Enter aqui para ele vir mais para baixo. Vou visualizar aqui a folha. Mais um Enter. Mais um foi muito para baixo. Vou deixar mais ou menos aqui mesmo. Olha lá, trabalho de Word. Ah, não gostei desse efeito. Posso trocar? Pode. Só vir aqui e escolher outro. Lembrando que a gente aprendeu também que, além de escolher um efeito, você pode alterá-lo. Vamos alterar aqui o contorno dele, a espessura, os traços. Olha lá que bacana. Aumentar o zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. Olha que interessante, né? Olha lá, fica bem diferente, né? Vou alterar mais uma vez. Nós temos sombras, né? Bom, não vou perder muito tempo com esses efeitos aqui, porque eu já mostrei eles aí anteriormente, né? Então, você tem aí várias opções que você pode brincar, tá? Eu vou levar isso aqui lá para cima novamente. Vou vir para baixo. Quero fazer outra coisa. Se eu for escrever, se eu for digitar, ele está assim. Então, eu coloco aqui normal, sem espaçamento, né? Para ele voltar ao normal. Mas agora, vamos para algo que nós não vimos ainda, algo que você já deve saber fazer, né? Que é trabalhar com WordArt. WordArt é bem parecido com esses efeitos de texto. Vou até pegar aqui um da cor parecida. E vou usar um WordArt aqui para fazer a mesma coisa, ó. Trabalho de Word. Vantagem aqui do WordArt que você pode, né? Posicionar ele onde você quiser. Você consegue girá-lo. Vou deixar ele assim, ó. É... Depois que eu escolho ele aqui. Opa. Ele não nos dá opção aqui, ó. Para trabalhar com o WordArt. Porém... Quando eu seleciono ele aqui. Aqui, eu posso trocar o layout dele, né? Ou seja, trocar as posições de ajuste dele. Muita gente pergunta também como faz para trocar o tipo do WordArt. Por exemplo, escolhi esse laranja, mas não quero mais o laranja. Eu quero outro estilo, né? De WordArt. Para isso... É... Aqui no menu... Inserir WordArt, ó. Eu venho aqui, ó. E... Olha lá. Inseri outro, ó. Tá vendo? Agora eu posso deletar esse aqui que eu não vou usar. Posso fazer novamente? Pode fazer novamente, né? Ou você pode vir por aqui também, ó. E escolher direto aqui, ó. Aqui você pode colocar cores de preenchimento. Você pode brincar aqui, né? Com as opções. É... Contornos. Efeitos de texto. Você pode colocar aqui também, sombras. Reflexo. Vou colocar esse reflexo aqui. É... Ó, o efeito de bezel. Ó, o efeito de bezel. Notem que ele dá uma diferencinha ali. Rotação 3D. Deixar nessa aqui, ó. Ou seja... Tem aí... N opções aqui pra brincar aí com WordArt. Eu posso aumentar o tamanho por aqui também, ó. Embora não seja o recomendado, né? O ideal é você... Selecionar e aumentar o tamanho por aqui. Olha lá, ó. Tá vendo que faltou ali o... Word, ó. Ó, vem aqui pra baixo. Aí ele aparece. Olha que bacana o efeito, né? Ou seja... Pra quem tem criatividade, ó. Dá pra inventar um monte de coisa aqui, né? Usando efeito de texto. Usando WordArt. Ó, o efeito de texto não tem aquela opção ali pra você girar. O WordArt tem essa opção a mais aqui, né? Do resto é quase tudo a mesma coisa, né? Os efeitos são bem parecidos. É... Tem uma coisa que tem lá e não tem aqui, ó. Se vocês devem ter reparado. Não tem aqui efeito 3D, ó. Porém, aqui... Né? Nós temos, né? O... Se eu clicar aqui no Formatar. Eu tenho aqui o efeito de rotação 3D. Então tem também aí essa diferença. Bacana, né? Então, isso aqui já ajuda bastante. Aí você dá uma... Uma cara melhor aí pros seus trabalhos, né? Inventar algo bacana, né? Eu vou... Passar aqui pra... Pra linha de baixo, ó. Deixa eu só arrastar isso aqui um pouquinho mais pra cima. Ou melhor, né? Eu vou colocar isso aqui lá na outra folha. Olha lá. Vou dando Enter aqui, ó. Olha o que acontece, ó. Não foi, mas a folha foi criada. Aí eu posso... Arrastá-lo. Então, deixa eu tirar o zoom aqui pra mim visualizar a folha inteira, né? O interessante é sempre deixar, né? Quando é esse tipo de coisa bem no meio. Aqui é só apagar o espaço, ó. Olha, então eu tenho aqui duas maneiras de trabalhar, né? Com efeitos de texto, que é esses efeitos aqui. E o WordArt, que fica aqui no menu Inserir, WordArt. Muita gente vai se perguntar aí... Poxa, mas eu lembro de um efeito aí de WordArt que... Colocava aí umas rotações. Eu vou inserir mais uma folha aqui, ó. Vou inserir um novo WordArt. Vou também chamá-lo aqui de... Trabalho... Word. Vou colocar um tamanho aqui de... 72 também. Beleza. Só trazer ele aqui mais pro meio. Vou dar um pouquinho mais de zoom, né? Pra ficar melhor pra ver. Bom. Agora, pessoal. Tem os efeitos de rotação, ó. Aqui. Vindo aqui. No WordArt, ó. Eles não aparecem, tá? Quando a gente vem aqui por essa opção. Antigamente era mais simples. Já vinha tudo prontinho ali. Se já tinha os estilos, né? Tudo numa... Numa área só. Mas agora tá um pouco diferente. É... Eu vou vir aqui no... No formatar. E... Nós vamos ter aqui algumas outras opções, ó. Eu tenho aqui direção do texto. Onde eu posso... Girá-lo. Né? Deixa eu dar um ctrl-z, né? Depois você tem aqui alinhar ele, né? Deixar ele superior, inferior. Posição. Em relação, né? Alinhada com o texto, né? Você pode escolher aqui uma posição. Depois tem aqui mais opções de layout, ó. Dá pra brincar um monte aqui, né? Com essas opções. É... Quebra de texto também. Se ele vai ficar atrás ou em frente ao texto. Então, bem interessante aí essas opções. Esse aqui, ó. Eu deixei pra mostrar por último. Porque é uma opção aí que... Muita gente já viu. Não lembra como é que faz. Ou não sabe, né? Ó que bacana, ó. Ele coloca aqui esses efeitos... Diferentes aqui no texto, ó. É óbvio que alguns deles ficam bacanas. Outros nem tanto, né? Eu vou colocar... Deixa eu ver... Vou colocar esse aqui, ó. Olha lá. Então, imagina que você queira colocar uma imagem aqui embaixo. Redonda, tal, né? E aí você já pode deixar o WordArt nessa posição. Então, olha aí que interessante, né? Pô, não gostou dessa? Vai no formatar. Aqui nos estilos, você vem em transformação. Troca por outro. Esse aqui, ó. Como é uma palavra pequena, ele não chega a dar a volta, né? Mas você pode ainda editar o tamanho pra ver se vai resolver. 72, ó. Vou colocar 120. Olha lá. Ainda não... Não solucionou aqui o problema, mas... Já dá pra ver que ele tá aqui nessa posição. Pouco usado, né? Isso aqui. Confesso que nunca usei esse tipo de posicionamento. Mas é interessante saber, né? De repente você tem alguma ideia e aí precisa fazer algo diferente. É uma informação a mais aí que você vai ter. Beleza, pessoal? Então, eu sei que muita gente aí já sabia usar o WordArt. Talvez você não sabia de um detalhe ou outro. Agora você já tá um pouquinho mais craque aí nessa ferramenta do Word. Ok? Então, qualquer dúvida aí deixa nos comentários. Não esquece aí de dar like no nosso vídeo. Nós estamos aí tentando bater o número de inscritos. Então, quem não é inscrito ainda nos ajude. Quem puder compartilhar o vídeo também aí. Isso ajuda bastante. E eu vou deixar na descrição aí esse arquivo aqui pra você poder baixar também. Ok? Ah, só pra finalizar aqui, ó. É... Eu vou colocar... Vou vir aqui no design. E vou colocar aqui uma... Uma cor. Na página. Ó que bacana que ficou. Deixar essa corzinha aqui pra dar um destaque a mais aí. Beleza? Então, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. E valeu! E aí